Olá, eu sou Felipe Braz e esse é o Oceana Vita, um programa que defende a preservação dos mares e oceanos. E hoje nós estamos com a Ana e ela vai falar um pouco mais sobre o Clean Up The World. Tudo começou em 2003 com um programa de TV na praia, que foi ao ar em TV aberta na Bandeirantes, que eu tive a oportunidade de apresentar. Ele tinha três blocos, meio ambiente, moda e esporte, que na verdade tudo se converge, né? E aí daí o programa, como On The Beach Program, ele é membro do Clean Up The World, que é uma ONG que tem sede na Austrália. Então nós trouxemos todo esse background para o Brasil, iniciamos no Rio de Janeiro com 500 voluntários e 30 mergulhadores na praia de Copacabana. Muitas pessoas não acreditavam que no Rio ia ser possível de fazer essa limpeza e graças a Deus foi maravilhoso. 2003 foi muito bom, a gente teve esse recorde de pessoas aderindo, né? E de lá pra cá a gente faz todo ano, não só o Clean Up The World, como a gente faz quatro ações anuais. Ana, como funcionam essas ações? É, a gente convida o voluntariado, o voluntariado ambiental, para cada um fazer a sua parte. Então a gente está trabalhando com sacolas feitas à base de milho, essa é a grande novidade de um parceiro nosso. Então a gente distribui as sacolas com coordenadores de voluntários em cada ponto da orla do Leme Apontal, e isso Rio de Janeiro, e cada um faz a sua parte, sai catando o nosso maior vilão, o micro-resíduo. O que são eles? São os canudos, aqueles palitos que espetam o pé, o cotonete que vem do emissário, invade as areias das praias, tampinha, né? Então esses são os grandes vilões. O item mais encontrado mundialmente é a guimba de cigarro. Isso é um dado da ONU já há 10 anos consecutivos. Então a gente contabiliza tudo, faz relatório, e cada ação a gente vai vendo como que está o laboratório, como é que está a quantidade, se tem tido mais micro-resíduo ou não, se as pessoas estão mais conscientes ou não. E vocês estão atuando hoje no Rio de Janeiro do Leme Apontal. Vocês fazem mais em algum local, sem ser no Rio, ou em outra praia também? A gente já fez já em 300 localidades brasileiras. Então a gente hoje, esse ano, está fazendo Maranhão, também São Luís, que lá tem um grande problema, que não tem saneamento básico. Porto Seguro Bahia também não tem saneamento básico. Então lá já é uma outra geografia. É muito mais resíduo, assim, e às vezes o material fica na praia, a gente cata e fica lá. Aí a gente tem que acionar caminhões de empresas particulares para poder retirar esse material e dar um destino. Então já é uma outra logística. Cada local tem a sua logística peculiar. Até a sua realidade que você encontra de resíduo também é influenciado pelo local, né? Sim, com certeza. Tipo de público, né? Às vezes a gente acha que uma praia tal não vai ter muito lixo, de repente próxima à comunidade, nem sempre. A Praia do Pepe, por exemplo, vive lotada de micro-lixo. A gente fez uma ação agora no Rio de Janeiro do Meio Ambiente que estava cheio de guima de cigarro para tudo quanto é lugar. Então não é só os locais onde as pessoas não têm muito acesso à informação. E sim, muitos formadores de opinião também, infelizmente, às vezes não querem procurar uma sacola ou uma lata de lixo e acaba descartando na areia. Entendi. Qual é mais ou menos a média de resíduos que vocês tiram? É uma tonelada? É um caminhão com... é mais ou menos essa contagem, sim? Em termos de Rio, como é micro-resíduo, é micro-lixo que o ansinho da Conlurbe não recolhe, que ele passa e ele não consegue retirar, só sai manualmente. Ou a pessoa não joga ou só sai manualmente. Em torno de 30 toneladas. Isso em uma ação? É, isso dá na orla toda. A gente já achou já essa quantidade. É assustador, né? É muita coisa. É assustador. É muita coisa. E a gente tendo assim um olhar de quem, às vezes, vai na praia para dar um mergulho, ela não percebe essa quantidade de resíduo que está sendo depositado ali. Não percebe. Às vezes, a olho nu, a gente não consegue ver. Aí você está ali, você mexe com um pé e você vai ver muita coisa enterrada. Tem gente que enterra um canudo porque acha que vai sumir. Vai sumir dos seus olhos, mas vai ficar enterrado. Ou vai parar no estômago de um animal marinho. E a Conlurbe, ela tem uma espécie, como se fosse um trator, vamos chamar assim, que ele faz essa coleta também, né? Ele passa e mexe com a areia. Isso causa algum impacto também em relação à vida ali na orla? É, nunca foi muito comum a gente estar na areia e ver um trator passar do seu lado. É uma coisa meio assustadora. Mas realmente é muito resíduo, muito micro, principalmente, como eu falei. E tem aumentado porque as pessoas, elas estão começando a ficar, ter noção das coisas, principalmente as crianças, a geração milênio, que eu chamo, que são jovens, né? Mas as pessoas antigas e tal, terceira idade, é um pouco difícil ainda delas assimilarem o que é isso. Muitas pessoas não entendem ou não têm acesso à informação e continuam jogando. Muita quantidade. E existem muitas crianças participando também dessas ações? Principalmente. Elas adoram, a gente tem uma parceria muito grande com as escolas, sejam estaduais ou particulares. Elas pedem, elas pedem o calendário, aí já entram, às vezes, na agenda escolar. A gente tem vários parceiros, como o Colégio São Paulo também, que aderiu ao anglo-americano. Então, já está na agenda deles. Eles pedem para participar. Eles têm vários projetos dentro da escola que ensinam a sustentabilidade e eles associam também com as ações. São mais ou menos quantas ações que vocês fazem por ano nas praias do Rio de Janeiro? Quatro. É, Rio podendo expandir para outras partes do Brasil, que é o bloco limpeza no Carnaval, que é a época mais suja do ano, é o Carnaval, que isso fique destacado. É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Até porque a maioria dos blocos são na orla, né? Então, facilita muito que os resíduos já sejam... Os poliões não têm consciência. Não têm. Eles saem mesmo e saem descartando e são preservativos. Vários tipos de micro lixo bravos, assim, que a gente encontra, que não vai imaginar, mas eles aparecem. E a guimba é em tudo quanto é lugar. Você pode estar na rua, na praia, que você vai achar a guimba. E tem o Clean Up the World também, que é setembro, e o Eco Natal, que é dezembro. E qual a relação que vocês têm com a ONU? É, a gente, como membro do Clean Up the World Austrália, a gente é representante da UNEP, que é a United Nations, e a ONU, né? Porque a ONU, ela é dividida em vários departamentos. Então, o departamento mesmo da UNEP, que nós somos representantes por sermos membros do Clean Up the World. Então, a gente passa para eles todo o relatório do que a gente coleta, como é que está, se as pessoas estão jogando menos lixo ou não, e o que tem em cada praia, a sua peculiaridade e tudo mais. Ana, foi um privilégio receber você aqui no Oceano é Vida. Foi uma aula para a gente, principalmente em relação à quantidade de resíduos na praia. E eu queria te pedir para deixar um recado para o nosso público. Com certeza. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a todos os participantes que estão assiduamente, incansavelmente, nessa luta, nessa missão maravilhosa, que é a missão ambiental, em prol das futuras gerações, em prol da nossa atual geração também, que a gente possa ter as praias sempre limpas, possa ter uma baía de Guanabara ainda melhor, que eu creio que a gente vai ter, por vários projetos que estão em andamento, e que vocês possam estar sempre disseminando essa ideia fantástica para todos. Obrigada. Então é isso, pessoal. Fica comigo nesse programa que veio para fazer a diferença. Oceano é Vida na Bem Mais TV. Oceano é Vida na Bem Mais TV.